Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje vamos falar sobre o que é que o British Museum está fazendo para sair da crise diante de um dos maiores escândalos de roubos a museus nos últimos anos. Quem acompanhou o nosso Art Talks da semana passada deve ter visto que a gente contou esse caso e hoje vamos dar algumas atualizadas sobre o que está acontecendo. Falaremos também sobre uma obra comprada por apenas 4 dólares em um brechó, guardada num armário durante anos e que pode valer agora até 250 mil dólares em um leilão. E para finalizar vamos falar, é claro, da 35ª Bienal de São Paulo, além, é claro, das principais exposições do Brasil. Então fica aqui com a gente, fica até o final, já deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai adorar esse episódio. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem. A história do British Museum merece um segundo capítulo. Por quê? Porque quando a gente falou da história do British Museum, a gente terminou, um que a gente falou que foram 1.500 obras, e não, na realidade foram 2.000 obras que desapareceram. E a gente resolveu, a Thais e eu, falar um pouco mais sobre isso, porque acho que a gente tem que aprender com o erro dos outros. Então é importante para quem tem museu e quem gerencia museu, é bom prestar atenção no que está acontecendo com os maiores museus do mundo. A questão das 2.000 obras, ou artefatos, melhor, que estavam no British Museum, era o seguinte. O British Museum tem quase 4 milhões de obras, ou de artefatos, dentro daquele museu. Esses 4 milhões não estão totalmente catalogados. Muitos deles entraram no museu, foram simplesmente etiquetados e colocados numa gaveta. E isso, sim, é aquela grande oportunidade para o pequeno ladrão. Porque ele sabe que se algum dia ele tirar, puxar uma gaveta e tirar um pequeno artefato, ninguém vai saber, ninguém vai saber que ele foi tirado. E o mais interessante é o seguinte, quando você tem um artefato roubado de um museu, a coisa mais óbvia a se fazer é colocar uma foto no site do museu, dizendo, olha, esse artefato foi roubado. Entretanto, não tem foto. Não tem 4 milhões de fotos. O museu não catalogou essas 4 milhões. Então, as pessoas que estavam dentro do museu, que trabalhavam perto desses artefatos, sabiam disso. E isso foi a grande oportunidade para esse pequeno furto, que, na realidade, é um grande furto. E eu costumo dizer o seguinte, que as fechaduras de porta servem para manter os pequenos ladrões fora. Não os grandes ladrões. Porque os grandes ladrões vão arrombar a sua porta e vão assaltar a sua casa de qualquer jeito. Mas os pequenos ladrões, eles vão tentar. É uma casa difícil de entrar, porque está trancada, então eles vão tentar outra. E foi o que aconteceu um pouco com o British Museum. Os pequenos ladrões, em potencial, descobriram essa oportunidade e aí usaram essa oportunidade. E colocaram essas... E o mais interessante é que não tinha um receptador dos roubos. Eles foram colocar na internet para vender isso. O que foi traje cômico. Outra coisa a não se fazer. Um diretor de um museu que entra numa crise, a primeira coisa que ele tem que fazer é falar assim, não, nós vamos resolver e eu vou ficar 100% do meu tempo aqui. O que ele fez? Ele pediu demissão. Ele pediu demissão. Quer dizer, não se faz isso, né? Bom, enfim, existe um board, que é um conjunto de pessoas externas ao museu, que gerenciam por cima o museu. E o principal deles é o George Osborne. E ele agora nomeou um novo diretor para substituir o Hartwig Fischer. O nome dele é Mark Jones, então ele é o diretor interino. E eles vão começar a correr atrás dessas questões. Bom, continuando a desenvolver em cima disso, é o seguinte. O British Museum estava prestes a fazer um anúncio do grande plano de reforma do museu. Porque o museu está precisando de reforma no telhado, na parte hidráulica, na parte elétrica. E essa grande reforma no museu ia ficar pronta, teoricamente, em 2050. Mas, para isso, eles precisavam de também um grande patrocínio para que essas reformas pudessem ocorrer. Imagina o que aconteceu agora, depois de que se soube que 2 mil artefatos desapareceram. Bom, fora a questão da provável perda de patrocinadores para a renovação do British Museum, que eles estavam pensando em anunciar, provavelmente isso vai ficar um pouco para o futuro, tem a questão de todos os países que estão reivindicando as obras que estão no British Museum. A Grécia continua reivindicando as obras que deveriam pertencer ao Museu do Parthenon. Sem falar que tem a Pedra de Roseta, que é uma das obras mais importantes do museu, que está sendo reivindicada agora pelo Egito. Está agora uma grande bagunça. Bom, é importante saber o seguinte. Se o British Museum resolver catalogar todas as obras agora, isso em si vai gastar uma fortuna em termos de organização e fotografia. Mas eu acho que isso tem que ser feito. Por quê? Porque senão isso vai acontecer novamente. A minha pergunta é, será que os nossos museus aqui no Brasil estão numa situação parecida? Será que o acervo está de uma forma não catalogado completamente? E isso pode deixar uma brecha para qualquer pequeno ladrão, para furtar do acervo? É uma boa pergunta. Ô, Paulo, eu achei meio absurda essa informação, sabia? Porque na minha ignorância aqui, eu achava que era meio básico ter uma catalogação de todas as coisas que estão ali dentro do museu. Não importa se está na reserva técnica para ser exposto, se está na reserva técnica para pesquisa. Eu achava que era meio que o feijão com arroz, assim, né? Que o museu tem que fazer, que é justamente cuidar do seu acervo ter tudo catalogado. Eu imagino que as gavetas devam ter cada um o seu código, uma lista de tudo que tem ali dentro. Porque, assim, a coisa começou a degringolar porque o cara colocou na internet. Agora, imagina o que não foi colocado na internet, que foi vendido por baixo dos panos, sei lá como. E aí, essa razão de não estar tudo catalogado nos maiores museus do mundo, eu fiquei realmente de boca aberta. É, o museu é muito antigo e eu não sei exatamente como foi a entrada dessas obras ao longo dos anos e dos séculos. Talvez elas tenham entrado no museu numa época que não se fazia isso. No tempo em que museu não se chamava museu, se chamava galeria das curiosidades. E aí isso ficou em gavetas e, com o tempo, ninguém tomou conta dessa história. Mas agora isso aqui foi, entrou, todo mundo está sabendo dessa possibilidade e eu queria saber como todos os museus estão lidando com relação a isso, né? A catalogação de acervo. Eu acho que antes de fazer uma renovação, não sei, acho que talvez eles tenham que arranjar patrocínio para catalogar o acervo. Pois é. Enfim, vamos em frente. É isso, eu queria só repassar a lista dos países que estão pedindo repatriação de artefatos. Posso? A lista atualizada dos países é Grécia, China. China está falando que tem mais de 23 mil peças de patrimônio cultural chinês lá dentro do British Museum. Então, Grécia, China, país de Gales, está reivindicando umas peças também de ouro, super importantes ali, Egito e Nigéria. Então, inclusive o Egito pedindo a Pedra de Roseta, é importante a gente falar que a Pedra de Roseta foi uma das grandes artefatos responsáveis pelo entendimento dos hieroglifos, né? Tudo mais por isso que também é considerado um dos artigos mais visitados dentro do British Museum. Eu duvido muito que eles vão facilitar esse processo, mas foi pedido inclusive ajuda da Unesco, né? Para poder fazer a recuperação e na verdade o Egito convocou, pediu ajuda para a Unesco para fazer uma convocação e fazer uma junta internacional para saber o que vai fazer a respeito disso. Porque a galera está realmente revoltada, né? Pois é. Se forem devolver todas as obras que estão no British Museum, vai ser um grande espaço vazio. Vai ser um grande espaço vazio ali, viu? Bom, é importante falar que o Império Britânico era um império onde o sol não se punha, que significa que eles tinham colônias em volta do mundo todo. E nesse momento, como um império, eles pegaram tudo de arte de todos esses países. E isso mudou, o mundo virou, se transformou, e retornar essas obras, eu acho que é quase impossível. Bom, vamos falar aqui um pouco então sobre também uma outra obra de arte que estão falando muito essa semana na internet, que é uma obra de arte de um dos maiores artistas realistas, de maior renome nos Estados Unidos, foi comprada por 4 dólares em um brechó e agora vai a leilão com expectativas de alcançar até 250 mil dólares na venda. É uma obra de Andrew Wythe, é assim que pronuncia, senhor Paulo? Isso mesmo, isso mesmo, tá aí. E que foi descoberta por acaso nas redes sociais. E assim que ela foi descoberta, deixou todas as casas de leilão em alerta, né, com as orelhinhas aí em pé. A obra é intitulada Senhora Gonzaga Moreno and Ramona e foi pintada em 1939, então vamos entender o que aconteceu. Em 2017, uma mulher que circulava os brechós de Manchester lá nos Estados Unidos em busca de molduras que ela costumava consertar e revender, comprou uma pintura por 4 dólares, ok? Levou a pintura pra casa e a obra ficou algum tempo ali decorando o quarto dela, até que acho que ela enjoou da pintura e colocou dentro de um armário e ali a pintura ficou durante 4 anos. E aí, em 2022, então 5 anos depois dela ter adquirido, ela tava fazendo uma faxina na casa dela, olhou o quadro, lembrou da existência do quadro, tirou uma foto e publicou em um grupo do Facebook que se chama Coisas Encontradas Nas Paredes e Outras Descobertas Ocultas, que a galera fica colocando foto de artigos esquisitos da casa dela e ela colocou essa foto e contou uma historinha, e aí os membros do grupo bateram o olho na obra e falaram, epa, peraí que essa aí não é uma obra qualquer. Então, eles sugeriram que ela chamasse uma curadora chamada Lauren Lewis, que já dirigiu várias exposições do Andrew Wyeth e pra então descobrir se era uma pintura original dele. A curadora dirigiu, então, 3 horas pra encontrar com essa mulher, pra ver a obra pessoalmente e depois da análise dela, ela disse que, lógico, que a obra apresentava alguns danos, precisava de uma certa pintura, mas estava em pleno estado de condições de venda. E aí, de acordo com a casa de leilões Bohams, a pintura a óleo foi feita pra estampar uma capa de um livro em 1939. O Wyeth, então, era um pintor realista e um ilustrador, nascido em Massachusetts, e durante a sua carreira ele criou mais de 3 mil pinturas e ilustrou 112 livros. A casa de leilões deu à pintura uma estimativa entre 150 e 250 mil dólares, e o leilão está programado pra acontecer agora, dia 19 de setembro, em Massachusetts. Vamos acompanhar, né? E, aliás, falando em leilão, hoje aconteceu o leilão do, da Sotheby's do... Fred Mercury. Fred Mercury que falamos por aqui, eu assisti um pouquinho. Você assistiu todo ou não, né? Não, não, não assisti, mas assim, pelo pouquinho que eu vi, as obras saíram bem acima dos preços de estimativos, assim, de estimativas. Muito bom. Acho que a ex-namorada do Fred Mercury vai se dar muito bem. Sem falar que a Sotheby's vai se dar muito bem. Ela ficou muito satisfeita com o resultado do leilão de hoje. Na verdade, hoje foi um dos primeiros. Então, são 3 leilões que vão acontecer. São muitas coisas a serem vendidas, então tem ainda chão pela frente. Mas, pelo indicativo, foi tudo muito bem hoje, em termos de leilão. Se você não sabe do que estamos falando, volte a algumas casas aí, que tem um vídeo com a capa do Fred Mercury falando do leilão, dos artigos dele. Legal. Vamos falar agora sobre a Bienal. A 35ª Bienal de São Paulo teve uma coletiva para a imprensa no dia 4 de setembro. Eu não fui, mas a Silvia Baladir foi, que escreve para o Arte Ref. E ela falou muitas coisas de lá e eu queria compartilhar com vocês. Bom, a Bienal começa no dia 6 de setembro, que, aliás, começa hoje, dia 6 de setembro, dia da nossa gravação, e vai até o dia 10 de dezembro de 2023. E eu espero muito que a Thais possa vir para São Paulo para aproveitar um pouco da Bienal, junto com o Arte Ref. Os quatro curadores-chefes são a Dayane Lima, a Grada Quilomba, o Hélio Menezes e o Manuel Borja Villel. Conversando com a Silvia, e ela foi muito divertida na perspectiva dela, a Silvia Baladir, para quem não sabe, ela é uma assessora de imprensa, mas ela entende muito sobre arte e arte contemporânea. E ouvindo os curadores falar, ela falou assim, nossa, Paula, eu nunca me senti tão ignorante, porque eu achava que entendia sobre arte, mas o discurso dos curadores foi tão, tão profundo que eu fiquei viajando na coletiva. O que me fez sentir confortável foi quando eu olhei para o lado e vi todos os outros jornalistas fazendo cara de inteligente, provavelmente também não entendendo nada. O fato é que a Bienal, que se chama Coreografias do Impossível, já está aberta para visitação, ela é livre, vale a pena. A Bienal do Brasil ou de São Paulo é, se não, uma das duas ou três mais importantes bienais do mundo e é algo que a gente não pode perder. Venham de todos os estados, aproveitem uma visitinha aqui em São Paulo para conhecer, são mais de 1.100 trabalhos e 121 artistas participantes. É imperdível, ok? É isso aí. Lembrando que o pavilhão da Bienal fica no Parque do Ibirapuera e que a Bienal vai até o dia 10 de dezembro. Ai, senhor, tomara que eu consiga chegar. Vamos para as exposições? Vamos sim. Itaú Cultural e Instituto Tomiotaki somam seus espaços expositivos para apresentar a exposição Ensaios para o Museu das Origens. Muito falada essa exposição, ela abriga mais de mil peças de artistas coletivos e mais de 20 instituições culturais e museus dedicados à preservação e difusão da memória matricial brasileira. Eu quero falar mais um pouco sobre essa exposição, Paulo. Claro. O ensaio sobre o Museu das Origens surgiu a partir de uma proposta de Mário Pedrosa para a restauração do Man Hill depois do incêndio de 1978. Então, uma proposta já antiga. E para ele, além do restauro, era necessário repensar de forma geral o papel do museu. A proposta do Mário era que o Museu das Origens funcionasse em um espaço concomitante a cinco instituições. Seria o Museu de Arte Moderna, o Museu do Índio e o Museu do Inconsciente, que são três instituições que já existiam e já passavam por dificuldades também de financiamento, de funcionamento, de formalização. E ele também sugeria a criação do Museu do Negro, o Museu das Artes Populares, para serem criados. Mas esse projeto não foi para frente. Só que essa iniciativa dele, esse pensamento dele, essa reflexão, fez surgir várias iniciativas próprias e individuais por vários estados do país. E então, várias instituições agora formaram uma peça de rede, de origem, dessas artes que são chamadas artes originárias, e de construção da memória e a preservação do patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Então, a exposição vai ocupar dois lugares, e são dois espaços expositivos diferentes, voltando, que é o Itaú Cultural e o Instituto Tomiotaki, mas ela é uma exposição só, ela não precisa ser vista em nenhuma ordem, mas é importante que todo mundo veja nos dois espaços, até janeiro de 2024. Muito legal! E tem a Sônia Gomes, Sinfonia das Cores, que é uma instalação inédita criada pelo Projeto Octógono. O Projeto Octógono é uma parte dentro da Pinacoteca Luz, para quem não conhece Pinacoteca, que é um dos meus prédios favoritos, que fica na Estação da Luz, aqui em São Paulo. E na parte central existe uma área que é octogonal, por isso o Projeto Octógono. E esta exposição, que se chama Sinfonia das Cores, traz 34 cordões suspensos, em alturas diferentes, que compõem uma forma de sinfonia, de formas e visualidades. Essa instalação pode ser vista até abril de 2024. E a artista Glicéria Tupinambá leva a São Paulo um dos três mantos Tupinambá confeccionados por ela, junto ao seu povo. O manto integra a exposição Manto em Movimento, que leva o manto para a Casa do Povo, em São Paulo, mas não vai ficar só parado dentro dessa casa, e nem dentro de uma vitrine de exposição, e sim ela vai itinerar por espaços como o Museu das Culturas Indígenas, a Pinacoteca de São Paulo, o Museu Paulista, além de outras exposições. Lembrando aqui que a Glicéria Tupinambá é uma artista que foi premiada esse ano no Prêmio Pipa, de 2023, ela é uma ativista, uma professora e uma intelectual natural da Serra do Padeiro, aqui no sul da Bahia, e é uma peça essencial na pesquisa dos mantos Tupinambás. Quem nos acompanha sabe que a gente falou recentemente da repatriação do manto Tupinambá da Dinamarca aqui para o Brasil. São objetos de valor espiritual e ritualístico que atraíram muita atenção dos europeus, então eles foram trocados, eles simplesmente foram saqueados durante a invasão do Brasil, e hoje são conhecidos 11 desses mantos guardados ou expostos somente em museus europeus. No Brasil não sobrou nenhum, exceto esse que a gente está falando, que é o do Museu da Dinamarca, que finalmente será repatriado no Brasil esse ano, mas esse manto da Glicéria é uma forma também de levantar esse debate, essa reflexão, o manto produzido por ela pelas mesmas técnicas ancestrais do seu povo. Muito bem, muito legal. Bom, e para quem estiver em Nova Iorque, entre o dia 8 e 10 de setembro, está acontecendo o The Armory Show. O The Armory Show agora está acontecendo dentro de um centro de convenções, que é o Javet Center, aliás, eu fui numa feira de fotografia nesse Javet Center, é um lugar gigantesco, igual aqui, esse centro de convenções aqui tem aqui em São Paulo, e nesse centro de convenções, acho que eles estão lá há três anos. É um lugar um pouco... não é muito um lugar bonito para uma feira de arte, mas está valendo. Enfim, o The Armory Show tem 225 galerias que estão expondo nesse lugar, e os brasileiros, como as galerias brasileiras, como Maria Razuki, Nara Rosler, Raquel Arnault, eles estão indo para esse show, mas junto com a... Galeria e Estação também, ok. Eles estão indo junto com um projeto que se chama Projeto Latitude, que faz parte da ABACT, a ABACT é a Associação Brasileira de Galerias de Arte Contemporânea, e do Projeto Latitudes, que é um investimento do Brasil para mostrar a arte no exterior, faz parte do Apex Brasil. Então, eles estão se organizando para ir nessa feira e mostrar a arte brasileira neste evento de arte, que é um dos principais eventos de arte contemporânea do mundo. É isso aí. É isso aí, muito bem. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. Deixem aqui seus comentários, a gente adora saber o que vocês acharam do episódio, suas dúvidas, a opinião de vocês, principalmente sobre o que vocês acham. Quero saber o que vocês acham dessa história dos museus, pelo menos o British Museum, não ter catalogado cada pequena peça ou imensa peça que tem lá dentro. E será que o Brasil está fazendo a lição de casa nesse aspecto? O que vocês acham? E não deixe de acompanhar a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio se você nos acompanha pelo Spotify. Não deixe de compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar também. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. E até a próxima.